Pra quem quiser deixar aí, um dia, 30 reais. Isso aqui é um estacionamento longe do aeroporto aqui de Florianópolis. A gente tá chegando, vou mostrar um vídeo aí sobre o aeroporto aqui de Floripa. Aqui o estacionamento, a gente vai deixar e provavelmente vai pegar um transfer aí pra ir até o aeroporto da cidade. A gente tá chegando, o rapaz tá pedindo ali, ele vai cobrar de jacar 3 dias aqui. Então vai dar 60 pila aí, 90 pila, se for 3, o dia completo. E a gente tá botando aqui o carro no estacionamento, e eles vão levar a gente aí até o aeroporto. Então aqui é a parte de estacionamento, não é dentro do aeroporto, ele é um pouco longe aí. Mas é bem tranquilo, já chega um caminhãozinho ali, o carrinho de estacionamento. E aí ele leva até o local, o pessoal cuida da nota chave, isso é bem tranquilo. Aqui fica o carrinho de estacionamento, tem o WhatsApp deles ali. Se vocês quiserem anotar aí pra quem quiser pegar o transfer e perguntar mais informação, questão de horário, tá aí o WhatsApp. Mas é bem tranquilo, você pode deixar o carro aqui, tem até estacionamento pra carros elétricos. E preço bem tranquilo, 25, 30 pila por dia, você pode deixar o carro aí, aqui no aeroporto, próximo do aeroporto. A gente vai pegar agora esse transfer aí, entrar ali e seguir sentido pro aeroporto. A gente tá indo pra Argentina, então vai ser uma viagem curta, rápida e objetiva. Mas o pessoal ajuda a colocar as malas ali, serviço top. Vamos entrar ali agora no carro, mostrar um pouquinho pra vocês como é que é a parte de estacionamento aí. Muito legal. Toda a parte geral aqui, de entrada do estacionamento. Aqui fica a parte interna da van. O pessoal ali, a gente indo esperando. Bem legal. Olha isso. A gente fazendo a maquiagem aí. E vamos embora. Partiu o aeroporto aqui de Floripa. Só um estacionamento aí agora. E é isso, vamos embora aqui. Deve dar uns 10, 20 minutinhos a bebe. Quanto tempo? Os alês que dão em 5 minutos. Vamos lá. Vai descer aí agora, vamos nessa. Partiu. Terminal aqui de Floripa. Vamos nessa. Colocar a mochila aqui pra trás e vamos descer aí. No aeroporto, fazer um tour aí do aeroporto de Floripa. Mostrar o que vocês vão encontrar aí quando vocês vierem nessa belezura aqui de Santa Catarina. Cara, aeroporto bem legal. Esse aqui é novo, na verdade. Então toda a parte de construção aqui foi feita especialmente pra esse aeroporto aqui, né? Toda a parte aí do teto. Cara, muito legal. E aí uma coisa que me chamou bastante atenção foi que logo na entrada tem o Starbucks. Muito legal. E, cara, na época que eu morava aqui, Starbucks só tinha em São Paulo. E logo aqui na entrada eu vi. Talvez eu peguei um cafezinho ali. Logo aqui na entrada ali, né? Logo na direita ali, ó. E aí aqui toda a parte do supermercado. Supermercado muito bom. Sempre que eu paro, levo umas coisinhas pra casa. E a parte de check-in ali da voa. Da Gol, que é o voo que a gente vai pegar hoje. Com as informações tudo certinho aqui. Sentido. Uma hora. Não tem aqui, mas provavelmente vai procurar pra fazer um check-in ali, né? Ali fica a loja do Starbucks. Vamos pegar um negocinho ali pra tomar agora. Starbucks aqui. Acabei de descobrir que tem um Starbucks lá dentro. Então eu vou acabar indo lá dentro que é melhor. Fazer check-in. Ficar tranquilo. Mostrar toda a estrutura desse aeroporto de Floripa aqui. Cara, lojinha aqui. Mundo básico da leitura. Supermercas. Minha irmã e minha sobrinha ali na frente. E um pouco. Olha essa vegetação que legal. Dá um destaque bem massa. Toda essa arquitetura com esse marrom aí. Parte de entrada. Bem arborizado. Iluminação entrando. Muito legal. Uma outra coisa bem interessante aqui. Essa marca aqui da Mormay. Os caras tem uma lojinha da Mormay. Marca local aqui da região. Famosa mundialmente, né? Mas ainda assim eles têm. Olha esse restaurante que legal. Bem feita a parte de arquitetura. Olha aquele teto lá, tá isso. Muito legal, né? Tu viu o teto? Olha lá, no formato estrela. Aqui tá a parte de entrada. É bonito esse aeroporto, cara. Impressionante. Olha o check-in que chique. Toda a parte de vidro aqui, ó. Olha essa árvore aqui, ó. Detalhe que dá. Fininha subindo ali. Vamos entrar aqui. Da parte interna aqui. A gente não fez o check-in ainda. Então a gente vai lá fazer agora. Esperar que dê tudo certo, né? Depois a gente toma o café primeiro. O mais importante aí é a gente conseguir entrar e fazer aí o check-in na empresa aérea. Talvez é um pouco cedo ainda, mas a gente vai tentar aí. Aqui é a parte de arquitetura. Muito legal. Uma lojinha ali que tá fechado. Acho que é no segundo andar, né? Tá. Vamos lá, então. Check-in. De embarque, primeiro piso. Só tô fazendo um vídeo pra mostrar o aeroporto aqui. Esse é o aeroporto de Florianópolis. É, massa. Será que é de verdade essas folhas aí? É de verdade? Que massa. Pra cuidar disso aí. Função. Acho que eu nunca peguei um voo saindo daqui, acredita? Não, não. Já, já. Lembre aí agora. Parte de embarque. A gente vai no guixinha da Gol ali. E espero que a nossa passagem dê certo, né? Porque eu não comprei pelo site da Gol, comprei pelo site da Trip.com. A gente vai fazer ali o check-in pra ver se tá tudo correto. Talvez faça até aqui no online. Vamos tentar se a gente consegue fazer isso aqui. Vamos lá. Bem-vindos ao aeroporto do avião agora aqui, da Gol. Tô seguindo aí sentido ao aeroporto de Buenos Aires. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá pra aqui agora, saindo. Bem-vindos ao aeroporto de Buenos Aires. Vamos mostrar o aeroporto aqui pra vocês. Vamos dar uma olhada aí. A gente tá aqui atrás. Tá aí. Vamos aqui no aeroporto. Vamos rápido, vamos rápido. Vamos pegar a gente aqui. Aqui tá o aeroporto. Entra. Mas entra comigo, ó. Vem aqui, Thaís. Tem espaço? Vem aqui comigo, Thaís. Tem espaço? Vem, Thaís. Vem, vem, Lins. Vem. Vem cá. Vem, Thaís. Fala, rapaziada. Thel Santana começando mais um vídeo aí. Agora a gente tá aqui no aeroporto de Buenos Aires. A gente acabou de chegar aqui na Argentina. Vou mostrar pra vocês como é que o aeroporto saiu de Florianópolis. Deu duas horas de Floripa até aqui. Bem rapidinho, bem tranquilo. E aí chegamos aqui em Buenos Aires. E eu vou mostrar pra vocês aí o aeroporto principal aqui da cidade. Como é que funciona. Eles normalmente não tem deck. A gente parou aqui pra pegar o ônibus. Um ônibus bem tranquilo, assim. Bem meio antigo. Mas pelo menos o sistema funciona, né? Lá fica toda a parte de Aerolinhas. Que é a empresa de transporte aéreo argentina. E aqui fica toda a parte externa do aeroporto, né? Então tá ali o aeroporto ali atrás. E ali tá vindo um avião da Aerolinhas. Que é essa empresa argentina. Azul aí, ó. Muito clássico. Muito grande. Com as cores da Argentina aí, ó. Foi bem tranquila a viagem. Ó, esse aqui é o ônibus que a gente tá levando. Pra quem quer saber como é que é o ônibus. Intercargos. Bem legal. E é isso, então. Primeira vez aqui na Argentina. Vamos ver como é que vai ser a viagem. Tô com a minha sobrinha. Com a minha irmã. Vamos nessa. E bem-vindos à Argentina. Vou mostrar a parte do aeroporto pra vocês. Vamos nessa, então. A gente chegou aqui bem rapidinho. 15, 10 segundos. 10 menos, 5 minutos. Da aeronave até aqui dentro. A gente tá descendo aqui agora. Vamos pessoal descer. Vamos por trás aqui. Talvez seja uma melhor opção. Não sei se pode filmar aqui, mas... Vamos. Se não puder, eles vão me falar. Descendo aqui do deck agora. E aí fazendo toda a parte. Achei legal essa marca. Meltapar. Fazendo a parte de estrangeiros aqui. Na saída do aeroporto. Tanto internacional aqui. Olha os ônibus como é que são aqui na Argentina. Que interessante. Qual car. Muito legal. Aqui é o motorista educado. Filmei? Filmei tudo. Só mostrando a chegada. Mostrar como é que é o aeroporto aqui na Argentina. Pra quem quer chegar. Vamos ver, ó. Aqui é a parte provavelmente da imigração. Aqui eu já não posso filmar. Vou desligar. Porque tem que passar pela imigração logo ali na frente. A gente passou ali da parte da polícia. Perguntou pra gente. O hotel que a gente ia ficar. Quanto tempo. Vacacion. E aí é isso. Aqui fica a parte do duty free. Liz, alguma coisa legal aí? Ficou pra na volta, né? Então tá. Aqui fica a parte do duty free interno. A gente tá saindo aqui. Um aeroporto bem tranquilo. Policial simpática. Só perguntou ali o que a gente ia fazer. E aqui fica toda a parte. Onde o pessoal pega as malas. Toda a parte de esteiras do aeroporto. E a gente tá saindo agora ali. Provavelmente na aduana. Para de filmar. Vamos lá então. A gente passou na aduana ali. Não pode filmar. Ah, normalmente. E aí a gente tá chegando aqui no aeroporto. O aeroporto é muito pequeno, cara. Até é difícil de explicar. Tem a parte de locação ali de carros e tudo mais. E é isso. Esse aqui simplesmente... Quer no banheiro, Thaís? Quer no banheiro? Vai no banheiro então pra... Tá lá, ó. O banheiro tá lá na frente. Cara, esse aqui é simplesmente o aeroporto. A parte central, né? Quando eles vão lá no banheiro. Mostrando aqui os voos. Chegando toda a parte de arquitetura. Aí fica a parte de saída logo ali na frente. Aqui tem uma vendinha. Com os preços das coisas. Ó. Bastante coisa. Aqui tem uma loja da Havana. Onde eles vendem alfajor. E outros tipos de comida aí da região, né? Bem legal o ambiente deles. Aqui já vem a Havana, as alfajor. São as alfajores mistos, né? Mas aqui é aeroporto. Como no Brasil ali a gente tem essa casa de pão de queijo. Aqui na Argentina eles tem essas Havana de alfajor aqui. Aqui fica toda a parte de produtos deles. Só mostrar uns produtinhos rápidos enquanto o pessoal vai lá no banheiro. Cheio de peixe. Muito legal. Toda a parte de decoração aí. Bastante comida aí. Comidas típicas argentinas, né? Ali fica a parte de água. Parece com o Brasil, cara. Literalmente. De água, de bombom. De alfajores ali. Bonafide, Rama. Experimentar um de cada aí. Durante essa viagem que a gente está fazendo, né? Aqui fica toda a parte de vendinha. Bem-vindos. E aí é isso. Ali tem o aluguelzinho de carros. E aqui fica a parte da saída, né? Bem pequeno. Mas bem objetivo. Vou chamar o Uber já. Pra que a gente possa ir aí até onde a gente vai ter que pegar o dinheiro. Aqui na Argentina tem um ponto bem interessante. Que pra você trocar dinheiro, normalmente eles utilizam o Western Union. Você deposita no Western Union. Você vai numa casa da Western Union. E você retira o dinheiro. Vou fazer isso pra vocês num vídeo aí. Mostrando como é que funciona a questão de troca de dinheiro aqui na Argentina. Utilizando o Western Union. Mas vai ser no próximo episódio aí. Esse aqui mesmo é só pra mostrar o aeroporto que fica na parte central aqui da cidade. Bem legal, bem tranquilo. Bem organizado. Que é o objetivo aí aqui do aeroporto, né? Vamos sair aqui rapidinho pra fora enquanto o pessoal vem. Eu já mostro aqui também a parte externa do aeroporto aqui de Buenos Aires, né? Aqui fica um pouco da parte externa. Tá bastante quente. E aí aqui é toda a parte de arquitetura, né? Lá fica a Arribas Nacionales. Que é as chegadas nacionais. E aqui fica a parte internacional, que foi onde a gente chegou, né? O pessoal com prancha aí provavelmente tava surfando no Brasil. E aí tá ali, ó. Aeroporto Argentina 2000. Que é o que a gente tá aqui hoje, né? Só pra filmar aqui e mostrar pra vocês o nome do aeroporto. E aí é isso, galera. Bem-vindos à Argentina. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Foi um vídeo só mostrando um pouco da parte do aeroporto aqui. Aeroporto Jorge. E a parte táxi aqui também na parte externa. Vocês são todos serviços de táxi argentinos. E é isso. Não tem muito o que mostrar. Poderia entrar lá dentro. Provavelmente quando a gente sair aqui do aeroporto na quinta-feira eu mostro pra vocês. Mas é isso aqui pra essa parte que a gente tá. Vou chamar o Uber. Esperar chegar e seguir sentido aí. Onde a gente vai se hospedar hoje. Que é na parte de troca de dinheiro. Que vai ser um próximo episódio. Valeu. Se inscreve no canal aí. Só vou perguntar ali pras meninas antes de eu terminar o vídeo. O que elas estão achando aqui do aeroporto. Elas devem estar vindo logo ali. E é isso. Acho que chamar um Uber aqui agora. E um abraço a todos. Se inscreve no canal. E até mais. E pera aí, pera aí. Só um minutinho antes de eu terminar. Perguntar. Ô Liz, tá aí. Vamos nessa? Já viu ali, Liz? Oi. A parte de alfajor? A Habana tem mais praia não. Essa é boa? Tá. Essa aqui a gente vai pegar depois. Depois a gente compra na saída. Tá, vamos lá então. Até mais e fui. E aí 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 Tchau, tchau.